Olá, Faltimores! Tudo bem? Tudo bom? Já voltei e vamos gravar O Novo Céu. Esse louvor, gente, ele é simples, mas não é. Ele tem várias figuras simples, praticamente tudo simples. Mas as entradas dele, por causa do arranjo de voz, sempre foi um enigma, onde que entra, onde não entra. Tem umas partes da voz que fazem mais ou menos umas fermatas, então dá uma segurada. Aí a gente tem que observar. Tinha um áudio do conceito, peraí, do departamento de louvor, mas eu acho que tiraram do ar, não sei se eles vão regravar. Mas eu estou usando a partitura que está no departamento, então pega aqui no link. Depois eu vou até conferir se ela está na parte de flauta, mas está lá no Louvores Avulsos, do link do departamento, O Novo Céu. Tem até uma diferença um pouco entre uma parte, que eu vou mostrar qual é que eu prefiro a antiga, mas está bom. Está marcado com A, B, C na partitura aí, que são os motivos específicos, as partes assim, como se fosse estrofes separadas, que dá para a gente ter um pouco de noção também. Tem que fazer aquele negócio que eu falei no vídeo anterior, um estudo mesmo, um entendimento do louvor de partes e partitura, para conseguir encaixar essa questão aí. Tá bom? Vou mostrando aqui para vocês como que vai se proceder. Dependendo então do grupo que for cantar, aí que vai aparecer mais essas partes assim, onde estende, dá tipo umas fermatas para entrar nas próximas partes, tá? Mas os momentos assim são os mesmos, depende é de como que vai ser executado. Eu quero não entortar aqui, mas na hora que eu vou tocar eu esqueço, e acaba baixando a foto demais, vamos ver se aqui não vai baixar tanto. E aí Amém. 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 Aqui eu acho uma experiência na outra. Feio, tem que ser ré Aqui também no fá Aqui descida assim, ó Eu achei essas mudanças, tem umas mudanças nessa partitura aqui Eu não gostei não, quer ver? Eu vou mostrar aqui a outra Só um minuto, hein? Só um minutinho Eu não sei se está no O Novo Céu O Novo Céu, eu acho que é O Novo Céu Vamos botar aqui por nome Que vai ficar mais fácil de eu achar O Novo Céu Manain, o Novo Céu Flute Deixa eu ver se é esse flute aqui É, está escrito Novo Céu Flute Que é a primeira partitura que tinha Eu não sei se esse pedaço Esse pedaço eu realmente tenho dúvida Se seria Que é Deus mesmo revelou Eu acho que deve ser junto com as vozes, né? Tá Quem veio, ó É Ah, está escrito Isso Vai, amor. Acho que tudo mudou. Eu acho aqui, desse jeito, para Ré, ao invés de fazer Dó, igual tá escrito lá. Ah, tá com o Sol mesmo. Essa parte aqui, naquela parte toda tá escrito, tá escrito duas vezes isso. Aí, de novo. Eu não sei se foi erro, mas eu achei horroroso. Então, acho melhor fazer igual tá escrito que não é vera. Na pasta tem um novo cell flute, que é a velha. E tem um novo céu. Ah, aqui também no Maranhão a gente tem uma pastura que tá um pouquinho diferente. Jesus amando. Deus mesmo revelou. Não, não, não. Du. Ja. Nossa, Deus. Essa terra não mais existirá O Evangelho Cidade do Senhor Cidade do Isso G É G 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